Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com E seja muito bem-vindo ao nosso canal Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Para você curtir o vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais Conheça nosso curso Recheios Deliciosos São 61 sabores para você preparar Para saber mais é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog Para você conhecer o blog é muito fácil, é só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento Ou clicar no link aqui embaixo, você pode clicar no link aqui embaixo, você pode clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição ou digitar aí no seu navegador E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau